Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, quinta-feira, a igreja celebra o dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou. Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque te disse? Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que essas verás. E Jesus continuou, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje, nesta quinta-feira, a igreja celebra o dia dos arcanjos São Miguel, Gabriel e Rafael. Os anjos transmitem mensagens de menor importância, enquanto que os arcanjos anunciam coisas maiores. Como, por exemplo, São Miguel, o poderoso príncipe nos anuncia que Deus vence o pecado. São Gabriel anuncia a Maria como mãe da igreja. Que Jesus é o Messias e diz que ninguém pode tirar a nossa alegria. E São Rafael, o pelegrino que nos acompanha no caminho, nos diz que a luz de Deus nos ilumina e cura. Os arcanjos são servos da glória do Senhor, que nos protegem no céu e na terra. O olhar de Deus nos acompanha através do cuidado dos anjos. Jesus nos chama a segui-lo através destes mensageiros, através de outras pessoas. Mas nós, como Natanael, criamos preconceitos contra Jesus e demoramos em responder ao seu chamado. Isso acontece muitas das vezes, queridos e amados irmãos, com o chamado que nos é feito. Muitas das vezes. Muitas das vezes custamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. Muitas das vezes custamos entender e ouvir o chamado do Senhor. Mesmo ele nos falando todos os dias. Isso é perfeitamente normal, porque aconteceu com Natanael também. Embora, como Jesus mesmo afirmou, ele era um homem verdadeiro na fé. Se nós deixamos acompanhar, poderemos segui-lo e contemplarmos coisas maiores. Então é isso que nós devemos fazer. Deixarmos acompanhar. Porque assim que fizermos, vai acontecer coisas valiosas e esplendorosas em nossas vidas. Coisas maravilhosas. Sejamos obedientes ao Senhor. E seremos sempre felizes na nossa caminhada. Que o Senhor sempre nos proteja. E que os anjos e os arcanjos estejam sempre a nos olhar, nos proteger e nos conduzir. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre pons Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde é de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. 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 Tchau, tchau.